Olhos de quem vê Um dia, um pai de família e grande empresário levou seu filho para viajar a um lugarejo com firme propósito de mostrar o quanto as pessoas podem ser pobres O objetivo era convencer o filho da necessidade de valorizar os bens materiais que possuía o status e o prestígio social O pai queria, desde cedo, passar esses valores para seu filho Acomodaram-se um dia numa pequena casa de taipa na fazenda do seu primo Quando retornavam de viagem, o pai perguntou ao filho E aí, filhão, como foi a viagem para você? Muito boa, papai, respondeu o filho Você viu a diferença de viver na riqueza e na pobreza? Sim, papai, retrucou o filho pensativamente E o que você aprendeu com tudo que viu nesses dias, naquele lugar tão palpérrimo? É interessante porque, como disse Antoine de Chantilly-Péry no livro Pequeno Príncipe A gente pode valorizar, nós adultos vemos as coisas por um prisma Por um olhar, de uma forma Já as crianças veem de uma outra forma totalmente diferente Aí ele faz lá os desenhos e mostra os desenhos para a pessoa Então a criança, ao deparar, fazer aquele desenho Para ele era uma coisa, para o adulto era outra E aí a criança responde, né? O Pequeno Príncipe, as crianças ou adultos sempre complicam as coisas mais simples E aqui a gente vai deparar com grande surpresa Porque era um empresário rico Ele então vai com seu menino para passar um final de semana na casa da fazenda do primo E ele escolhe para ficar na casa do empregado Que é uma casa de taipa, aquela casinha de madeira Bem simplesinha lá no meio do mato E aí ele depara com a outra realidade Vamos lá O menino respondeu Eu vi quanto que nós temos um só cachorro em casa E eles têm quatro Nós temos uma piscina que vai até o meio do jardim Eles têm um riacho que não tem fim Nós temos uma varanda coberta e iluminada por lâmpadas fluorescentes E eles têm as estrelas e a lua no céu Nosso quintal vai ao portão de entrada Nosso quintal vai ao portão de entrada E eles têm uma floresta inteirinha Nós temos alguns canários em uma gaiola E eles têm todas as aves que a natureza pode oferecer E são soltas Então a criança começa a ter ali uma visão totalmente diferente daquilo que o pai teria Qual olho você tem hoje, quais olhos você tem para os pés materiais que você possui Portanto a lição chama olhos de quem vê Quais olhos você tem para aquilo que você possui E os teus filhos, quais olhos eles têm para aquilo que vocês possuem É muito importante a gente fazer essa indagação É muito importante a gente olhar para essa situação E depararmos com o que temos em mãos O que estamos vendo, o que nós estamos fazendo disso que nós temos E são tópicos muito importantes São tópicos muito interessantes para a gente visualizar Para a gente repensar no amanhã E repensar nas situações que a vida nos oferece Para que a gente possa realmente aproveitar aquilo que nós temos Vamos a mais Que não parou por aí O filho suspirou e continuou E além do mais papai Vi que eles rezam antes de qualquer refeição Enquanto nós em casa Soltamos, sentamos a mesa Falamos de negócios, de dólar, de festas Daí comemos, empanturramos, empurramos o prato e pronto No quarto em que eu fui dormir Com o totonho Passei vergonha, pois não sabia sequer rezar Enquanto ele ajoelhou e agradeceu por tudo Até pela nossa visita Lá em casa, vamos para o quarto Deitamos, assistimos televisão e dormimos Sabe papai, dormi na rede do totonho E ele dormiu no chão Pois não havia outra rede para ele Na nossa casa Colocamos a maristela, nossa empregada Para dormir naquele quarto onde guardamos entulhos Sem nenhum conforto Apesar de termos camas macias E cheirosas sobrando E aí? Esse tratamento que a gente Aqui aos empregados É uma situação muito complexa Porque cada um vai ter a sua medida Para medir, para oferecer Não vamos interferir nisso Mas vamos fazer um exame de consciência Para a gente ver Como nós colocamos nossos empregados Ou que situações vivem Aqueles que trabalham para nós Ah, mas eu não tenho empregado Mas pensa naqueles que têm empregado Em quais situações eles vivem Há tempos, muito tempo atrás A gente estava conversando com alguns colegas E a pessoa começou a falar mal Do atual governo E ele disse o seguinte Antes eu poderia ter uma empregada Hoje eu não posso Hoje no máximo eu tenho uma faxineira Eu falei, poxa, mas você tinha uma empregada Mas ela ganhava um salário de fome E a pessoa me retrocou Dane-se para ela Eu quero ter uma melhor qualidade de vida Então, quando a gente vê Determinadas coisas que estão acontecendo No mundo inteiro, no geral As regras param e começam a refletir Por quê? Quais circunstâncias? Por que o mundo está dessa forma? O que levou o mundo a estar assim? E apesar de termos dois mil anos de cristianismo A gente ainda tem dificuldade de relacionamento social A gente ainda acha que os poderes todos são para nós A quem tem, acha que é tudo para ele Quem não tem, não é comigo E nós temos que reaprender A vivenciar novos valores A revivenciar novas formas de lidarmos Com aquilo que pertence ao coletivo Nós precisamos de fazer um retrabalho Para nos conscientizarmos De termos que viver E um mundo melhor Mas que cada um de nós Sejamos artífices Ativos deste mundo melhor Mas a história não para por aí Conforme o pequeno garoto falava Seu pai ficava estupefato Sem graça e envergonhado O filho, na sua sábia ingenuidade E no seu brilhante desabafo Levantou-se, abraçou o pai E concluiu Obrigado papai Por me haver mostrado O quanto nós somos pobres Foi tirado do jornal O Sal da Terra De autoria De quem produziu a matéria Foi Célia Xavier Então a gente É importante essa situação A Célia Vieira Desculpe A Célia Vieira foi muito feliz Ao produzir esse texto Ou a transcrevê-lo Não sei Ela estava em nome dela Então é muito brilhante esse texto Muito importante Mostra a pureza da ideia das crianças Mostra como que a gente deve Dar valor ao que realmente tem valor É saber Principalmente Saber compartilhar Os bens que a gente tem em mãos Homens Irmãos a quem amamos Aqui estamos junto de vós Amai-vos também uns aos outros E dizei do fundo do coração Fazendo a vontade do Pai Que estás nos céus Senhor, Senhor E podeis entrar no reino dos céus Espírito de verdade Prefácio de Evangelho segundo o Espiritismo Prefácio Está escrito errado ali Então a gente tem que Buscar os valores reais da vida Buscar os valores que mais importam para nós Que são aqueles que transcendem as coisas materiais São os verdadeiros valores espirituais Porque Tudo que a gente tem Pode não ser tirado Mas o amor Que nós tivermos uns pelos outros Esse vai prevalecer E aí nós vamos estar edificando um futuro melhor Se nós soubermos realmente amar E saber rogar a Deus O amparo e a proteção Para a nossa vida Para os nossos objetivos Reais e necessários Aqueles que a gente julga ser real Mas vamos começar primeiro Pautando pelo amor incondicional Uns aos outros O amparo e a proteção O amparo e a proteção O amparo e a proteção O amparo e a proteção